Você pensa que liberdade é sair o mundo afora, viajando? Não ficar pressionada pelas regras, pelas leis? Não ficar obedecendo ninguém? Liberdade pode ser o contrário. Por que a gente vai viajar se a gente não tem um lugar pra voltar? Liberdade pode ser um livro predileto, ter um livro predileto, ter sua cama, ter uma música predileta, gostar de família. O que impede o ser humano de ser livre? Constrangimento! Constrangimento! Ficar pensando que todas as pessoas estão reparando em ti, te avaliando, te dando nota, 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 não! Ninguém está te avaliando e te julgando. Esqueça o mundo para entrar no seu mundo. Bem-vindo à Máquina! Eu fico emocionado com a incompetência dos outros. Meu pai não sabia pintar a casa, mas vivia pintando a casa. Ficava horrível. Mas ele ficava feliz. E tentava mudar a cor dos aposentos. Verde, vermelho, azul. Evidente que a mãe ficava desesperada, mas eu não. Eu dizia que estava bonito. Tudo falhado. Isso me ensinou algo. Como é bom permitir que o outro possa cumprir as suas obsessões. Máquina, me ajuda. Eu preciso de um álip. De um cúmplice de crime. Alguém que saiba pintá-la melhor do que eu. Sim. Oi. Tu tá aqui. Na máquina. Caco. Caco Siocra. Você tá aqui. Chegou na máquina. Que máquina? A máquina te capturou pra saber a tua vida secreta. A vida secreta do teu pensamento. A máquina, ela vai te triturar, moer. Sabe quem é ele? Ele poderia ter sido engenheiro, não foi. Não. É um grande ator. Eu? Sim. Ele tem no currículo 24 trabalhos na TV, 16 peças de teatro. Além de ser um dos atores mais vistos e requisitários na cinema. Ele tá na tua casa com o Salve Jorge. Ele é uma espécie de... De psicopata refinado. Tá? Eu vou agradecer a Globo por ele estar aqui, evidente, né? Claro. Eu também. Mas ele não dá pra deixar fresta pra ele que ele se inventa. Verdade. Ele é uma espécie de mímico da barba. Ele deixa a barba crescer e vira uma outra pessoa. Ele deixa a barba crescer e vira outra pessoa. Eu não gosto de ficar igual. Teve alguma fase da tua vida que tu foi igual e que tu realizou uma rebelião? Não, nunca, nunca. Eu sempre vejo minhas fotos assim e é impressionante como eu fui me transformando mesmo. Impressionante. Fisicamente. Sempre fui outra pessoa, sempre. E tu nunca teve nostalgia de alguma fase da tua vida que tu pensou que foi a ideal? E tu quis manter? Já, mas já passei dessa fase. Mas qual fase? Só pra eu entender. Por quê? Quando eu tinha 20, 23 anos, assim. Foi uma fase de muita liberdade, de muito amor, muitas paixões, muito teatro. Eu era meio hippie, eu acreditava nas coisas. Era cabeludo, barbudo. Mas eu passei dessa fase de achar que essa era a melhor fase. Agora eu já acho que a melhor fase tá por vir sempre. Sim, mas tu é um homem do presente, então. Tu gosta de investir no presente. Tu não faz grandes planejamentos. É isso. Pra ser um cara que muda tanto, tu tem que ser muito improviso. Eu não faço porque eu entro em pânico. Como? Eu entro em pânico. Quando eu começo a fazer planejamento, eu entro em pânico. Então... Tu quer ter controle de tudo? Não sei. A expectativa do planejamento me deixa em pânico. Então eu já aprendi a falar, quer saber? Deixa eu ver o que vem. Mesmo quando tu tá em novelas como Salve Jorge, que tu precisa... São novelas a longo prazo, que tu precisa de uma certa forma seguir um roteiro. Não, porque são novelas abertas, né? São obras abertas, a gente recebe praticamente junto com o público. Então a gente nunca sabe. Tem isso também. A novela toda semana eu recebo um bloco novo, é um encaminhamento novo pro personagem. Eu tô sempre sem saber pra onde eu vou e onde eu tô. O que é isso? Coloco! Eu já sei de tudo, Antônia. Tudo o quê? Você e o Carlos. Sabe o quê, Sérgio? O que você sabe? Não tem nada que saber. Para de negar, Antônia. Eu sei de tudo. Você e o Carlos estão tendo um caso. Não tem caso nenhum. Para de negar, Antônia. Todo mundo sabe. Não existe caso nenhum. Eu já sei. Não existe caso nenhum. Todo mundo sabe. Foi só um beijo. É, tu carrega, tu não tá com o personagem muito simpático, tu carrega um estigma. É. Né? Deve ser ofendido. Sou ofendido. Tem uma história engraçadíssima de um motorista que foi me buscar pra ir trabalhar. E ele falou assim, quando minha mulher soube que eu vinha pegar você, ela não quis deixar. Falei, sério? Ele falou, mas aí eu falei pra ela, mas ele é gente boa. Ela falou, não é, não é? Ela falou, é, você não lembra aquela novela X, que ele fazia um papel de bonzinho? E a mulher falou assim, mas lá ele tava mentindo. Ele tava enganando lá. Ele é assim. Vamos estrear a alavanca? Opa. Temas. Vamos para temas. É só puxar? É, a máquina quer brincar contigo, só puxar e trazer, que vem, de uma certa forma, uma sobremesa do terror. Ó, que força. Beleza! Tu se sente mal sendo um galão ou não? Eu não me considero mesmo na alma um galão. É, até bonito, não é? Comparado comigo, tá bonito. É, mas aí não é difícil. Brincadeira. Não, brincadeira. Não, mas é que a beleza é uma coisa... Olha só, não, desculpa, é só pra mim. Escuta. Ei, ei, ei. A beleza é uma coisa relativa. Sim, a gente fala isso quando quer dar um foio numa mulher. Que a beleza é relativa? Sim, quando a mulher é feia. Não, mas eu não acho não. Eu acho que a beleza... A beleza... Eu nunca ia se apaixonar por mim, entendeu? Quem falou? A dor? Não. Então, já tô apaixonado por você. Não, mas tudo bem. A beleza... Não, não vamos aprofundar isso que vai doer, entendeu? Tá, então sem doer. Hoje em dia, não foi sempre assim, mas hoje em dia, no auge dos meus 41 anos, não dura. Tanto pro bem quanto pro mal. Pessoas lindas que no primeiro momento falam, caramba, aí depois de cinco minutos de conversa, a beleza não existe mais. E eu vi se vessa também, pessoas que esteticamente não são num primeiro momento atraentes, eu já cheguei a achar pessoas lindas depois de cinco minutos de conversa. E que não era num primeiro momento. Acho que a beleza tem a ver com harmonia, com o que se pensa, com o que se fala, com... Mas tu tá num trabalho de aparência, tu tá num trabalho de espelhos. Ah, sim, você tá falando no trabalho, especificamente no trabalho. E isso é meio difícil pra ti, se tu quer, se tu realmente acredita na beleza da linguagem, a beleza da atitude. Eu acho que eu não tenho esse perfil mesmo, assim, do galã tradicional, né? Eu sou meio tortinho, eu defendo o lado que você me olha, tá tudo meio esquisito. Tu já se sentiu excluído, torto, marginalizado? Por causa da... Fisicamente. Já, quando eu vou pra praia, até hoje. Ah, é? Como assim? Ah, gente, já me imaginou na praia? Suga ou bermuda? Bermuda com sunga por baixo. Ah! Para a hora do mergulho. Então tu é um homem da sunga ainda reprimido. Mas tu é um homem de sunga. Muito reprimido. Eu não tenho nada a ver com a praia, eu sou um ser, eu sou um ET na praia. Tenho muita vergonha de praia. Mas é meio estranho. Porque num filme ou na televisão, tu não tem pudor nenhum. Tu é um personagem. Sim. E na vida em real, tu tem um pudor imenso com o teu corpo. A ponto de colocar uma bermuda em cima da sunga. Sim. É bom também sentir timidez. Você deve se sentir feliz sendo tímido. Não deve ser uma coisa ruim pra ti. Não. Porque se tu tem que se expor a todo momento... Claro. Se tu pode ser tímido, deve ser uma alegria. Claro. Tipo, deixa eu ser tímido, não me incomoda. É a única hora que você tem pra isso, né? Pra se reservar. Mas é por isso que eu acho que muitos atores são mais reclusos, né? Porque não conseguem mais ter esses momentos de pura intimidade, de pura liberdade socialmente, né? Então, acaba... Esse é o lado ruim da profissão. Eu nunca gostei desse lado da fama. Nunca. Eu acho que prejudica o ator. Eu acho que o ator é fundamental. Eu tenho muita saudade dessa época, onde eu era observador do mundo. Sim, que ninguém te olhava. É. Eu era um invisível que gostava de observar o mundo. E isso era o meu instrumento de trabalho. Com essa inversão, a fama é muito prejudicial. Prejudicial pro ator. Porque tem uma inversão. Você passa a ser o observado. Todo mundo sabe o lugar que tu tá. Sabe o teu ponto de vista. Você perde essa curiosidade quase invisível, que é o material de trabalho do ator. Será que isso não vai desembocar no teu papel de diretor? Sem dúvida. Porque o diretor é aquele que vai voltar a ser invisível. Sem dúvida. É justamente isso. Eu descobri... Eu descobri que socialmente eu tenho uma tendência a dar um passinho pra trás, assim, das situações. E eu gosto disso. E ver as situações. Mais do que tá nas situações, eu gosto sempre de... E aí eu comecei a pensar que talvez eu seja mais diretor do que ator. Porque ator é... O narrador. Tu quer ser um narrador. É. É o que olha de fora. Então, eu tenho muito prazer dirigindo. Acho que mais do que atuando. Se você anda pelas ruas afora, a essa hora e nesse lugar, é que você deseja alguma coisa que você não possui. E essa coisa eu posso lhe fornecer. As palmas viradas em sua direção. Com a humildade daquele que propõe, faça aquele que compra. Cara, você tenta enfiar um espinho sob a cela do meu cavalo, pra que ele se irrite e dispare. É, baleia assassina, ó. Orca. A máquina. O que que é a máquina, né? O que só eu vejo. Debaixo d'água, Arnaldo Antunes, por que é tão importante pra ti? Porque isso foi uma descoberta muito importante da minha vida. Eu tava em processo de análise e tava muito deprimido, com questões muito primárias, assim. Quais questões primárias? Eu não posso fugir dessa pergunta. Eu não sei nem quais são as questões secundárias que também me interessam. Então, mas é justamente isso, né? Eu não sei se foi o meu analista que sugeriu, eu achei essa música, que era um sentimento infantil. Era um sentimento de querer ficar embaixo d'água, de querer ficar no útero. Sim. Era um... por isso que eu tô chamando de primário. Tu tava se sentindo abandonado. Não, era um sentimento de depressão. A gente não consegue entender por que que a gente tá deprimido, né? Não é que a gente entende e a gente fica mais deprimido ainda. É, era uma melancolia, uma vontadezinha de ficar em casa. Aí eu fui entendendo que essa vontade era uma vontade uterina, que é exatamente essa música. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, mas faltava respirar. Você não pode ficar nesse lugar. Sim, sim. Tinha que respirar. Então, a saída desse lugar é que é a vida, né? E tu teve essa saída? Graças a Deus, até que eu estou aqui. Tu acha que isso aqui é um processo de amadurecimento? Não tenho dúvida. Volta pra Dalissa, por favor. Mas eu quero saber, da tua vida, qual foi esse momento de... O que aconteceu pra te sentir desprotegido e desamparado? Com 24 anos, minha vida deu uma mudada radical, né? Fazia engenharia, já fazia teatro também. Faltava no final do curso. É, faltava um ano de engenharia, não sabia o que fazer. Já estava começando a ganhar prêmio no teatro, mas não conseguia assumir aquilo. Eu ia me formar engenheiro, não sabia falar inglês, não sabia falar... Todo mundo já falava inglês, alemão, já tinha computador, eu não fazia tudo a máquina. Mas tinha alguma coisa muito errada. Ao mesmo tempo, no teatro, vivendo as coisas maravilhosas... De uma maneira informal ainda. Informal e começando a ganhar prêmio, aquilo começando a ficar importante. E a Lavina, que é a mãe do meu filho, engravidou. Então eu ia ser pai com 24 anos, de uma hora pra outra. Morava na casa dos meus pais ainda. Uma semana depois eu recebi o convite pra fazer O Rei do Gado. Que foi a minha primeira novela. Então o universo deu uma... Uma conspirada. Uma azeitada na minha vida. Total, né? Foi o momento que eu falei, bom, então adeus engenharia, esta vai ser minha carreira, vou ser pai, vou sair da casa dos meus pais. Foi uma loucura. Você fez uma limpeza. É. Mas uma limpeza, hoje eu consigo entender, muito assustada, obviamente. Óbvio. Eu não tinha... Você deve estar assustado até hoje. Até hoje. Tanto é que eu estou aqui. Então assim, eu acho que quando passou o susto, né? Porque aí eu comecei a trabalhar e as coisas tinham que dar certo, então eu fui pegando tudo que aparecia. Acho que aí quando passou esse susto, começou a passar esse susto que eu comecei a... Eu acho que veio uma depressãozinha. Tu te forçou demais. Tu veio aquela gula, tudo veio, veio, veio. Tu segurou a barra, aí teve um momento que tu queria ser filho de novo. Tu foi pai, assumiu a responsabilidade, aí tu queria ser filho de novo. Talvez, olha aí, tá vendo? Debaixo d'água, quis voltar pro útero. É isso. Máquina, cuidado com essas recaídas. São os melhores passos da vida. Olha aí, ó. Não é triste mudar de ideias. Triste é não ter ideias para mudar. Grande parão de tararé. Maravilhoso. Tu encara a mudança sempre positiva. Sempre, sempre. Eu adoro ouvir assim, nossa, como você mudou. É uma coisa que te excita? Claro. Eu acho tão ruim que a pessoa fala assim, nossa, você tá igual, não mudou nada, sabe? Mas assim, mudar, pode ser mudar pra pior também, né? Não é, gente, mas é o movimento. A gente não nasceu pra felicidade. A gente nasceu pro movimento. Ah, isso é bonito, né? O Máquina, qual é essa? Anota. A gente não nasceu pra felicidade. Nasceu pro movimento. É, a felicidade é o movimento, né? Porque a felicidade é estática. E ela passa rápido também. É, não, mas essa ideia de que vou atingir a felicidade aí, ok, é uma ideia de que a felicidade é uma coisa estática. A hora que eu atingir a felicidade, não, não existe isso. É o movimento, a felicidade vai embora, vem de novo, são felicidades, né? Tu não tá com saudade da felicidade de puxar a alavanca? Morrendo. Vamos juntos? Vamos juntos, sempre. Já. A Máquina quer brincar com a gente. É uma recriação do terror. Nossa, a memória não tem nenhuma. Não, calma, calma. A Máquina vai dizer o que ela quer de ti. Máquina, tu tem certeza que tu quer saber disso? Ela quer saber qual foi o pior fórea que tu recebeu na vida. Ah, pé na bunda, vários já, né? Mas qual que foi inesquecível? Talvez o primeiro. Que é o mais distante, tu tá sendo um pouco educado com o passado. Não, porque foi o primeiro, nunca foi o primeiro sentimento. Porque foi com a primeira mulher, a primeira mulher com quem eu fiz sexo. Foi minha primeira... E ela também foi minha primeira traição, meu primeiro fora, então acho que... Ela te traiu ou tu traiu ela? Não, ela me traiu. Puts. Foi difícil. E aí, como que ela... E eu cheguei na casa dela, o cara tava na casa dela. Puts. E eu lembro que eu... Mas tão novo. Corno tão novo é fogo. Não, mas eu não perdi a virginidade tão nova. Eu tinha 17, eu era 18. Não era tão novo. Mas é bom, porque se tu sofre cedo, depois tu não sofre mais também. Não, você sofre sempre. E tu reagiu como? Tu usou orgulho pra tentar lidar com essa situação adversa? Ou tu fez de uma certa forma todo aquele sofrimento e luto? Não, ela era a grande paixão da minha vida, assim, a gente ficou junto 3 anos, era a primeira grande paixão. A gente deu um tempo, depois a gente voltou. Quando a gente voltou, um camarada meu falou, ó... O meu melhor amigo da época me chamou e falou assim, olha, preciso te falar, você tá voltando com ela. Meu, ela tá com outro cara. Eu falei, imagina. Que bacana a ideia do cara. E aí eu fui pra casa dela nessa hora e o cara tava lá dentro. E ele andava armado. Nossa. E aí eu lembro que eu pus ela dentro. E o cara tinha, acho que era um segurança israelense. Caraca. O cara era um monstro, assim. E aí eu lembro que eu era um pirralho, né? Eu lembro que eu botei ela no carro. Eu lembro dessa sensação de perda de controle. Talvez tenha sido a maior perda de controle que eu tinha na vida. E eu botei ela no carro e saí com o carro. E eu lembro que eu brecava, porque eu queria que ela batesse a cara no... Foi uma loucura. Foi uma loucura. E ela bateu a cara, não? Não, ela botou o cinto. Tem algum personagem que tu quer fazer e não fez? Tu lê muito e pensa, pá, eu gostaria muito de trabalhar nesse personagem. Ou um personagem que tu desistiu também, né? Tem, tem um que me persegue. Que é o tal do Ricardo III. Eu gostaria de fazer o Ricardo III. É puxado ele, né? É puxado. Mas eu acho um grande personagem. Por que tu quer fazer o Ricardo III? O que que tu pode acrescentar? Um personagem extremamente trabalhado no teatro, que passou por grandes atores. Por que não? Mas é porque, assim, o teatro hoje em dia, pra mim, tem muito a ver com questões pessoais. Assim, eu busco personagens que eu possa... Trabalhar algum sentimento. É, ver coisas aqui, né? Dar um mergulho de umas coisas aqui. E o Ricardo, eu tô sendo um imbecil de abrir isso aqui, porque é uma coisa extremamente íntima e não é pro meu bem. Obrigado. Mas eu tenho lados feios que o Ricardo tem também. E eu gostaria... Que bom que eu possa exercer isso não na vida e sim... No teatro. No teatro, pra que eu possa ver o que que é isso. O que que é essa... Que lados feios, por exemplo? Todos nós temos, né? Mas o Ricardo... O Ricardo, ele tem uma ambição, ele tem um... Ele acha que ele... Tiraram dele um lugar que era dele. Ele é... Ele é invejoso. Ele acha que ele merece um lugar que... Tem coisas muito feias ali. Tu é invejoso, né? Não, cara... Não, eu também sou. Eu tenho inveja de ti, por exemplo. Todos somos, mas a inveja... Quando eu entrei no tema inveja, na análise, foi muito louco, assim, porque é um tema que a gente não... É uma coisa que a gente não assume muito, né? Não, ninguém diz que é invejoso, porque pensa que é uma pessoa sem nenhum sucesso. É. Aí todo mundo pensa que o invejoso é o fracassado. Não, eu não vou chamar de inveja, não, porque acho que o Ricardo III, ele não é invejoso. É que ele... Ele quer chegar num lugar especial e ele acha que as pessoas é que estão atrapalhando. Então é uma espécie de paranoia. É. Tu tem uma paranoia mansa. Eu tenho uma vontade de conquistar um lugar, que eu nem sei que lugar é esse, que às vezes... Eu que sei que é uma besteira. Às vezes eu falo, pá, que lugar é esse? Mas eu acho que o Ricardo tem isso. O Ricardo leva as suas últimas consequências. E para isso ele acredita que as pessoas é que estão atrapalhando e vai eliminando o que está no caminho. E quando chega... Porque não tem esse lugar. Não existe lugar? Não existe lugar. E tu colocou todo mundo fora, né? É, então. Entendeu? Tá gostando da conversa aí, mas... Gosto de interromper, ela interromper quando gosta, né? Ah, é? Inimigo secreto. Momento dark. Difícil. Complicado. Que é falar mal de alguém. Vem o dado com nome de personalidades. Ah, ele vai sugerir? É, não sei quais são. Puxa a alavanca. Mas e se eu adorar a pessoa? Vai maltratar. A gente sempre maltrata quem a gente adora. Tá. Falar mal do Zé. José Maia. Zé, para de ser... Posso falar para a câmera? Sim, sim, pode falar. Para de ser tão bonito. Para de ser tão charmoso com a tua idade. Você está muito gato, cara. Está muito... Está pegando todo mundo. Ele pega mesmo? Não, assim, na ficção, né? Ele pega de verdade? Ele passa o rodo? Eu não tenho essa intimidade, Toto. Você sabe das fofocas, né? Não, mas não sei. Dele, eu não sei. Se eu tivesse intimidade com ele, eu falava mal dele. Mas eu não tenho. Tá, mas tudo bem. Tu parte do pressuposto, máquina, é parte do pressuposto de que ele precisa ter intimidade com alguém para falar mal. Claro. Eu vou propor uma permuta. Então, fale mal de alguém que tu tem intimidade. Você viu que ele limpa um veneninho? Sim, tem que limpar, né? Sou educado. Se eu tivesse guardanapo, estava passando. Eu vou falar mal da pessoa que eu mais conheço. Quem é? Eu. Ok. Acho interessante. Não pode? Achei interessante. Achei interessante? Pode falar, Ricardo III. Mas tem que falar mal mesmo. Tu pega todo mundo, tu passa o rodo, que nem o José Maia, tem que ser assim, no mesmo nível. Então, você me ajuda? Eu tô nessa fase. De passar o rodo? É. Mas é porque eu fiquei casado muito tempo. Ah, sim. Tu tá matador, então? Não, eu tô me permitindo isso agora nesse momento da minha vida. Porque assim, meu filho foi pra Austrália, né? Sim. Então, eu tô sozinho, tô com 41, tô solteiro, então... Mas quantas mulheres por semana, eu posso falar pra ti se isso é passar rodo ou não? Ou se é uma fassoura ou passar rodo? Não, mas é que assim, passar rodo parece que é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Todas as histórias são emocionantes, eu entendo isso. Não, eu me envolvo com todas. Sim, mas quantas mulheres por semana, mais ou menos? Só pra saber. Porque tem... Depende da semana, né? O clube dos cafajestes tem uma espécie de estatística. Depende da semana, mas umas três por semana. É passar rodo. E como tu faz essa pra perpetuar? Tu perpetua ou acabou naquele momento? Não, eu sempre perpetuo. Eu não... Sempre. Sempre me envolvo. Então tu fica toda semana com três novas integrantes do casting. Não, tipo assim... Ele é o verdadeiro Zé Maia. É ele! O caco! Acabou teu trono, entendeu? Não, mas não é, cara. Porque assim, eu gosto de pessoas. Tu não... Na verdade, tu sente culpa. Sinto culpa. Porque como tu tá começando a sua vida de matador, depois dos 40, tu tá sentindo culpa e tu transa e agrada depois pra não mostrar que tu apenas quer desaparecer. Mas tu quer desaparecer. É culpa. Eu quero desaparecer. Mas como tu vai conseguir manter todas? É, eu tento dizer pra elas, assim, algumas topam, algumas não topam. Caraca! Tu se questiona bastante, tu pensa muito em tudo que tu faz, tu é uma pessoa reflexiva? Bastante. Bastante. Então é uma pessoa que, de uma certa forma, sempre tá... Tem aquele momento do silêncio, tu precisa ficar afastado, quieto. Sair um pouco da convivência. Sim. Sim. Bastante. É porque eu faço muita coisa, né? Muito, assim. Por exemplo, tô fazendo novela, tô fazendo uma peça, tô fazendo um filme, tô sempre com muita coisa. Cabeça tá sempre muito cheia. Então, às vezes, eu me pego indo pra casa, onde eu não precisava, já aconteceu algumas vezes. Mas por que eu vim pra casa? Eu tenho uma necessidade física e mental quase... De largar tudo. É, de ir pra casa. Tu não sabe o que fazer, eu vou pra casa. Vou pra casa. E às vezes eu vou pra casa sem ver que eu tô indo pra casa. Quando eu chego em casa, eu falo assim, nossa, vim pra casa. E tu descansa, fica na tua, escuta a música? Ai, eu tomo banho, eu adoro tomar banho. Eu preciso até resolver isso porque não é ecologicamente correto, mas eu tomo... Tu toma o quê? Uns três banhos por dia? É, e demorados. Eu sei que é feio dizer isso, mas... É porque são momentos muito importantes pra mim, no banho. Eu penso em tudo no banho, então eles demoram. Tu acha que tu chegou a um grande lugar ou tu tem ainda... Onde tu quer chegar? Porque tu tá abrindo muito espaço. Tu é uma pessoa que tem essa intensidade, essa personalidade. Onde tu quer chegar? Quando que tu vai se sentir tranquilo? Talvez quando eu morrer. Só quando eu morrer? Mas assim, quando que tu vai se sentir? Realmente, eu fiz aquilo que eu queria. Não somente aquilo que eu podia. Quando? O que que tu imagina? Cara, meu... Como que tu te vê feliz realizado? Então, acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Como é que... Eu acho que não tem que mudar o que eu faço. Eu tenho que mudar a minha relação de satisfação com o que eu faço. É sempre insatisfação. É sempre insatisfação. Tu nunca consegue te ver realizado em nenhum ano? Nunca, nunca, nunca. Ai, coitado dele, máquina. Desculpa, fui sincero. Contagem regressiva. O que que vai acontecer? A máquina vai se desligar. E a gente vai embora? Sim. Não, eu fico. Você vai... Você acha que o corpo pesou muito o programa, é isso? Eu acho que foi incrível, cara. Eu não tô satisfeito. Eu não tô satisfeito. A gente percebe quanto o programa é bom pelo sovaco. Levanta. Você tá suado. Olha, ó. Braca, mano. Vá! Grande caco. Não, isso a gente percebe que não tem ar-condicionado. Grande caco. A gente percebe que não tem ar-condicionado misturo. Se despede. Fala tchau. Tchau, máquina. Tchau, máquina. Tchau, máquina. Tchau. 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 Tchau.